A CIDADE NO BRASIL Cantando só teus olhos, eu riso tuas mãos, pois há de haver um dia em que virá As cordas do meu violão, violão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os lábios teus cantam o meu coração A alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor Manhã tão bonita, manhã E um dia feliz que chegou No céu, o sol surgiu E em cada cor brilhou Mas deu um sol e encargo Meu coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou e encargo Tão lera de nós Manhã De carnaval Canta o meu coração Alegria voltou Tão feliz a manhã desse amor Tão feliz a manhã desse amor